Olá, meu nome é Bárbara Luiz de Oliveira e sou aluna da Engenharia Química da Universidade Federal de Itajubá. Venho apresentar para vocês a pesquisa intitulada Construção de Aparato Experimental e Realização de Ensaias de Biodrying para o Entendimento do Método, na qual tive como orientador o professor doutor Hugo Perazini. Primeiramente, é importante entender que a biodrying é uma técnica que se fundamenta na utilização de calor biológico gerada em um processo aeróbico de decomposição para a secagem de resíduos. A metodologia da pesquisa pode ser dividida em duas partes. A primeira consiste na construção do bioreator e aparato experimental. Já a segunda diz respeito à realização do procedimento experimental em si e quais as análises realizadas. Para a construção do bioreator, foi utilizado um cano de PVC com 100mm de diâmetro e aproximadamente 65cm de comprimento. O mesmo recebeu em seu interior uma tela de aço para a sustentação do material. Adquiriu-se dois caps para que as extremidades do cano pudessem ser fechadas. O cap inferior recebeu furos para que a mangueira de entrada de ar fosse conectada. Ao longo de todo o tubo, foram realizados oito furos para a inserção de oito termopares. O bioreator foi isolado com uma camada de lã de vidro. Para a linha de ar, interligou-se com a mangueira de poliuretano todo o sistema compressor rotâmetro bioreator, como mostra a figura 3. Os ciclos de aeração foram realizados diariamente em três momentos, sendo o primeiro na parte da manhã, o segundo às 15h e o terceiro durante a noite, entre 21h30 e 22h. O tempo de aeração escolhido foi de 20 minutos. Paralelamente, os dados dos oito termopares foram aferidos antes do início de cada ciclo de aeração, ou seja, no momento anterior ao ato de ligar o compressor, e no segundo momento, os dados foram colhidos cinco minutos após o desligamento do compressor. O resíduo escolhido foi a casca de batata, e diariamente, amostras do material eram retiradas, pesadas e dirigidas à estufa a 105 graus, onde permaneciam por 24 horas. Após este período, a massa seca da amostra era aferida. Observados os resultados obtidos no primeiro experimento, algumas modificações no aparato experimental foram realizadas a fim de solucionar problemas como o lasamento de churume, o aquecimento do ar fornecido pelo compressor com o passar do tempo, e a alta heterogeneidade do material. Assim, adicionou-se ao equipamento um mecanismo para a coleta de churume, agregou-se um sistema de resfriamento à linha de ar, e também foi realizada a construção de um misturador vertical a partir de CDs usados. Adicionou-se também ao sistema um manômetro em U, para que a queda de pressão do leito fosse aferida. O resíduo também passou por um pré-tratamento, no qual a casca de batata foi lavada e seca com pano de algodão. O primeiro experimento durou 35 dias. A umidade final da amostra foi de 0,29% em base seca, valor este bem abaixo da umidade inicial da amostra, que foi de 4,48%. Já o segundo experimento durou 70 dias. Desta vez, a umidade final da amostra foi de 0,86%, valor também bem abaixo da umidade inicial, que foi de 3,18%. Note-se que as baixas temperaturas externas durante o segundo experimento, junto ao sistema de resfriamento de ar acoplado ao aparato, ocasionaram aumento do tempo de processo. As curvas, azuis para a umidade e cinza para a temperatura, mostram que majoritariamente as propriedades apresentaram comportamentos opostos, ou seja, a queda da umidade resultava na alta temperatura e vice-versa. Tal fato é coerente, pois as altas temperaturas estão relacionadas ao calor biológico produzido, e este calor é utilizado para a evaporação da água do material. Com relação à queda de pressão, a partir dos dados colhidos no segundo experimento, pode-se notar que os maiores valores obtidos coincidem com o pico de umidade registrado. Essa relação também é coerente, pois maiores quantidades de água no interior do leito ocupam maior espaço de circulação de ar, desfavorecendo a permeabilidade da carga. Os resultados obtidos em ambos os experimentos mostraram que a redução da umidade foi significativa, alcançando valores de 93,5% e 73%. Os comportamentos das curvas de umidade obtidos têm coerência com aqueles encontrados na literatura. Porém, é importante ressaltar a ocorrência de algumas diferenças, que são justificáveis ao considerarmos as variáveis de processos utilizadas para cada experimento, assim como o resíduo. Foi possível também observar as interferências ocasionadas por cada modificação implementada no aparato experimental. Dito isso, pode-se concluir que o trabalho tornou possível o entendimento do processo de Biodraying, das variáveis intrínsecas à técnica e dos desafios atrelados à realização do mesmo. Estas são algumas das referências utilizadas. Obrigada pelo espaço e pela atenção.